E é, o pai te ama muito, vem, vem, vamos ficar em pezinha, vem, vem, um, dois, três, já! Vem segurar o pé, segurar o pé, sim, é, vem, um, dois, três e já! Ai, que lindo, que lindo, ai, que bonito, e eu, mais um, um, dois, três e, e já! Ai, que lindo, que bonito, olha o papai, olha o papai, e, um, ai, que bonito, coisa gostosa, o bebê, eita, vamos em pezinho, fica em pezinho lá, ó, nossa, isso, em pé, que bonito, olha que lindo, em pé, em pé, em pé, que coisa gostosa, sentou, ai, que delícia! Tchau! Tchau!